Vem comigo para ver qual é o momento certo para separar o filhote da ninhada e da mãe. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Seja porque a sua cadela deu cria e você deseja doar os filhotes, ou porque você quer adotar um filhotinho de uma ONG ou de um criador responsável, uma das muitas dúvidas que podem surgir é qual é o momento certo de separar o filhote da ninhada e da mãe sem trazer traumas ou prejuízos físicos e emocionais para ambos. Separar a cadela dos recém-nascidos antes do tempo pode trazer consequências não só imediatas, mas também no longo prazo. A separação precoce causa no filhote um trauma psicológico pelo medo do desampado, podendo fazer com que ele se torne um cão medroso, ansioso e mais propenso a desenvolver a ansiedade pela separação. O filhote de cachorro não deve ser separado da mãe e da ninhada antes dos 60 dias de vida. Antes desse período, mesmo que o filhotinho já tenha sido desmamado e já seja capaz de alimentar e evacuar por conta própria, a separação pode impactar na maneira com que ele se relaciona com outros cães e no temperamento desse animal de um modo mais abrangente. Os cuidados da cadela são de extrema importância nos primeiros dias de vida do filhote. Além de alimentá-lo, ela tem um papel importante ao estimulá-lo a fazer xixi e cocô, além de ajudar a manter o corpo dele aquecido, numa fase da vida em que o organismo do filhote ainda não é capaz de fazer isso por conta própria. Se você deseja saber como ajudar o filhotinho de cachorro a se aquecer, assista esse outro vídeo do canal que eu vou deixar no card aqui em cima. Aos 60 dias de idade, é esperado que os cachorrinhos filhotes já tenham sido desmamados, consigam andar, se alimentar e fazer as necessidades por conta própria. Mas você pode estar se perguntando, por que devemos nos preocupar com quantos dias separar o filhote de cachorro da mãe? O filhote de cachorro precisa desse contato com a mãe e com os irmãos de Niabe durante essa fase da vida, simplesmente para aprender a ser cães. É o que chamamos de imprinte canino. Isso significa que é nessa fase da vida que o filhote cachorro aprende a se comunicar e a lidar com outros cães, com seus companheiros de espécie. O exemplo disso ocorre durante as brincadeiras dos filhotes, onde eles correm um atrás do outro, ficam batendo com a pata e se mordendo. É nesse momento que o filhote cachorro aprende a regular a intensidade da mordida. Além disso, a cadela pode impor limites a um filhote que seja mais arteiro e também estimulá-los a terem mais independência, ao não deixar mais os filhotes mamarem, fazendo com que procurem a ração como fonte de alimento. Cães que são retirados da Niada muito cedo, quando eles entram em contato com outros cães, eles não sabem interagir com esses seres da mesma espécie, sem dominar, por exemplo, coisas básicas do comportamento canino, como a saudação canina e formas de aproximação. Assim, eles podem se tornar animais mais ansiosos, medrosos e até mesmo agressivos. Outra consequência da separação precoce dos filhotes é que os pequenos têm uma maior propensão a apresentar uma fase oral mais intensa quando comparado a filhotes que foram separados da mãe e dos irmãos de Niada no tempo correto. Isso quer dizer que os filhotes vão ter uma maior propensão a colocar tudo na boca, inclusive brinquedos, as coisas da casa, a mão do tutor e por aí vai. E me conta aqui, você tem alguma dúvida sobre os cuidados com o filhote de cachorro? Deixe a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo para que nós do Clube dos Bichos possamos te ajudar. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um cãozinho em casa. Vamos levar informações de qualidade para todos os amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho